A venda número legal e em conformidade com o artigo 7º do Regimento Interno, declaro aberto a presente sessão especial para a abertura dos trabalhos legislativos e formação das comissões permanentes. As comissões são Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos. Solicito ao secretário para fazer a leitura da composição das comissões permanentes para o ano de 2013, composição essa em conformidade com o Regimento Interno. Constituição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Aguaí para o ano de 2013. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Tiago Roberto Maia de Souza, PTB. Relator, Claudinei Felício de Assis, PT. Secretário, Luiz Antônio Milanês, PSDB. E suplente, Benedito Faria Ferreira, PPS. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Presidente, Pedro Biasso Filho, PMDB. Relator, José Lázio Pereira de Oliveira, PDT. Secretário, Valdir Roberley Garcia Poser, PPS. E suplente, Odair Costa da Silva, PSC. Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos. Presidente, Isaías Pedro da Silva, PSC. Relator, Lorival Inácio da Silva, DEM. Secretário, Hermeson Marques Valim, PSL. E suplente, Amauri Dutta dos Santos, PPS. Câmara Municipal de Aguaí, 7 de janeiro de 2013. Eu peço às pessoas aqui presentes, que vieram aqui hoje, achando talvez uma reunião, mas é para a formação dessas comissões. E não haverá mais pauta. E nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco-os para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de fevereiro, alertando a todos os vereadores que poderão ocorrer sessões extraordinárias nesse período, caso o prefeito convoque a Câmara e encerra a presente sessão especial. Boa noite a todos.